O rapaz rapaga pessoal e o Bitcoin que segue em lateralização a gente vai ver se há algumas oportunidades realmente se operar no mercado que tá difícil até mesmo para day trade né e mesmo em gráfico de um minuto você tem uma dificuldade de se operar você tá com pouca volatilidade no mercado vamos ver então o que é que tá acontecendo o que que a gente consegue extrair desse mercado monótono chato né e isso no gráfico diário 4 horas 1 hora 15 minutos e vamos também dar uma olhada no minuto apesar que eu não vou passar sinal no minuto hoje não tá bom e tudo isso e muito mais logo depois da vinheta então vai pessoal antes de qualquer coisa eu peço já o seu like se inscreva no canal se está inscrito verifica inscrição ativa sininho segue a gente aqui nessa rede social pode ser que lá eu passe pode ser não vamos fazer o seguinte vou passar uma dica de scalp aqui tá nessa rede social é principal de tudo tá também passarei uma dica de scalp essa no bitcoin aqui no discord da foxbit então siga a gente no discord da foxbit tem o meu link lá o meu link de referência siga ali tá bom gratuito se não paga um centavo tem análise minha análise do emerson tunis análise do tiago souza análise de um monte de trader que tá ali na comunidade que a foxbit tá trabalhando junto com a gente então venha fazer parte com a gente que felizmente a foxbit deu uma estrutura muito bacana para gente trabalhar em conjunto e trazer o melhor conteúdo possível para vocês é um projeto piloto estamos tocando ainda e conta então com a sua força tá com o seu apoio beleza porque ali até consigo atualizar melhor vocês em especial nas demais moedas tá bom é não é sempre que eu consigo gravar lives quem hoje eu tô cansado para caramba sabia que o dia a ser corrido e acabei eu nem gravar esse vídeo mas foi deixa eu gravar um vídeozinho de atualização só para não deixar nada muito parado aqui tá bom é daniel o que que externo aqui você virou pastor agora tá de terno não cara não virei pastor é que tá frio aqui na minha região perono muito e quando tá frio perono muito para mim o paletó ele de terno de casa muito bem então eu fico em casa meu de paletó tá louco tá deitado na cama de paletó pois é tô é porque não esquenta muito e também não deixa passar muito frio então tá tudo certo tá tudo lindo beleza então isso aí vamos lá para a cena interna a também claro cogite fazer parte do nosso grupo free no telegram aqui embaixo e também do grupo vip no telegram aqui embaixo todos os links estão aqui beleza só ajeitar aqui que sacanagem eu tenho que comprar um computador com com placa dedicada a nvidia cara que aí eu consigo fazer o fundo verde sem dificuldades bom gráfico diário para vocês e depois do rompimento desta claríssima cunha de baixa né uma cunha bicada para cima uma cunha de baixa nós não temos de termos é voltamos para um padrão possível padrão de acumulação por wycoff que normalmente manda o mercado para cima porém antes de ver para cima ele deve fazer um repique na faixa dos 18 mil dólares que está 17 mil dólares faria todo sentido depois ele dá um pump tá tô dizendo que se pump vai ver ter tendência baixa jamais tá bom pode ser que sim logicamente mas eu acho difícil para ver ter tendência baixa no bitcoin para longo prazo só para constar eu vivo dizendo isso por aqui vou frisar cara temos que fazer topo ou acima de 32 mil dólares e não obstante a gente tem que deixar um fundo acima do fundo o último fundo que ele fizer por exemplo se o último fundo que ele fizer for aquele que a gente fez lá em em 17 mil né no no em agosto não é isso só dá um zoom aqui ó em junho em junho desculpa a gente tem que fazer um fundo que mantém o mercado acima dessa região tá bom enfim mercado caindo com força setup tabajar aqui do ogro do all street indicando mais que era ainda porque temos candles né de venda tá bom ou seja quem dos em que temos mais ofertas do que demanda quando tem mais oferta que demanda o mercado cai eu acho engraçado que quando eu estava estudando gráfico né eu compartilhava alguns estudos meus em alguns grupos o whatsapp e o pessoal fala você não manja nada bitcoin não segue gráfico bitcoin segue oferta e demanda cara foi como tem gente burra no mundo cara sabe brother o gráfico estuda oferta e demanda meu querido é justamente isso que o gráfico estuda oferta e demanda horas então tá aqui cara candles vermelhos nesse caso pretos porque porque estão abaixo da média móvel de 20 períodos e 200 períodos o que indica uma queda né então o mercado tendência continua caindo pelo setup tabajar aí do ogro e detalhe ele já veio pegar nosso alvo desde que perdeu esse fundo aqui tá bom tracei por fibonacci pegou o primeiro alvo é pode ser que ele vem a pegar o segundo eu acredito que ele vem a pegar o segundo que eu acredito muito que ele perca esse canal de alta canal de alta normalmente um para baixo pode ser que ele vem aqui de uma bliscada em 19.150 e depois de volta subir tá bom pode acontecer eu ainda acredito sim no mercado caindo o mercado corrigindo tá bom hoje não caindo no caso corrigir será para cima já que estamos em uma tendência de queda beleza então isso aí gráfico de quatro horas h4 rompemos aqui essa bandeira com o alvo final que seria lá em 19.200 ele não veio buscar 19.200 estamos é tendo um suporte na triple imã 610 períodos tá que o preço não corrija que não vem abaixo dela beleza e estamos tendo suporte na tripou uma de 610 períodos e resistência na emma de 34 períodos 34 é de 34 abaixo de 62 olha cara aqui eu vou dizer que de acordo com os indicadores a tendência é que o bitcoin suba porque a tripou uma de 610 ela tende a ser um suporte mais confiável ou melhor uma faixa mais confiável para o preço é do que a emma de 34 períodos ela tem de ser mais resistente porém tem chance sim da gente acabar perdendo essa tripou uma de 610 e buscar quem sabe aqui 18.600 quem sabe é um pouco mais abaixo né por outro lado se ele conseguir romper tudo isso daqui eu acredito no preço voltando para 21.400 e quem sabe aí 23.000 né então é isso aí é só um gráfico de 4 horas mas basicamente isso se você me seguisse seguisse perdão a fox beat lá no discord você teria acesso a uma análise que eu fiz com o leque de gain no qual a gente traçou alguns alvos e o primeiro ele já buscou bateu certinho ali e isso no gráfico de 4 horas tá bom fiz uma análise ali é gráfico de uma hora e que tá cara o mercado era para ter em tese vindo testar 19.240 mas ele conseguiu romper a tripou uma de 610 períodos e a gente tem que ver se ele não vai fazer falsos rompimentos como ele fez aqui atrás se ele conseguir conseguir romper mais de 200 períodos acabou a gente vem logicamente né óbvio ter essa 2700 que essa 22.200 tá mas nota o mercado está muito indeciso cara o mercado está extremamente indeciso e quando o mercado está indeciso é melhor a gente ficar de fora tá bom porque assim por mais parece que claro a gente tem pego o mercado bastante indeciso ultimamente mas agora parece que tá mais ainda não é parece que o mercado tá mais indeciso ainda então quando o mercado assim extremamente indeciso cara melhor estratégia eu acredito que é você não operar você ficar de fora você sossegar o facho você não esquentar muito a cabeça com isso não tá tá complicado realmente o mercado né tá bacana de se ver não tá bacana de se operar é já repito no grupo vip não é só porque eu ando na correria não tá bom mas é tá difícil a gente conseguir realmente operações interessantes cara de long short qualquer coisa que seja seja scalp day trade tá difícil cara porque até scalp tá difícil de ir pra frente até scalp tá difícil de você ver andar não é então a gente fica numa situação bem complicada para se operar e a gente tá preferindo ficar um pouquinho de fora ultimamente tá a beleza gráfico de 15 minutos e olha que a gente veio pegar esse alvo aqui né era para ter um ombro cabeça ombro aqui de acordo com o que eu desenhei tava tinha tudo para formar não formou tá perdeu isso daqui não faz mais sentido é eu sigo essa estrutura aqui eu sigo essa estrutura aqui ele bateu nesse fundo já pegou esse topo segurou nesse fundo aqui travou nessa região perdeu veio pegar uma linha baixa agora muito provavelmente deve buscar que dar aquela beliscadinha em 20 mil e 200 né conforme a gente tinha falado se ele vai se manter aqui não sei cedo para dizer cara cedo para dizer como o mercado está em queda numa visão mais assim macro e por macro não tô dizendo na análise do mercado global global uma análise mais fundamentalista ou mercadológica é por macro eu digo que o mercado ele na visão do semanal na visão de diário bitcoin tá tá ainda em queda cara tudo indica queda é por mais que a gente tenha rompido uma ltb né a gente pode ver que a gente rompeu aqui por exemplo apesar que não né se for levar em conta isso não não pode ser que ele venha bater cabeça nessa ltb ainda né vamos ver o que ele pode fazer aqui tudo vai do jeito que ele vai reagir ao teste na região de 20 200 ainda acredito que o bitcoin vindo buscar ali aqui temos uma outra ltb aqui ó ele rompeu essa assim ele rompeu né então vamos ver como é que ele vai fazer esse teste aqui em 20 200 beleza beleza por fim o gráfico é de um minuto né que é o trade de ontem né o scalp de ontem eu vou mostrar para você o resultado a gente dentro daqui eu achei até que fosse topar já preparei cara na lata mandei aqui uma possível costurada que não vingou não foi necessário aliás ainda bem a gente não foi estopado então não precisou costurar é o mercado conclui o nosso ciclo perfeitamente eu até achei que fosse topar e o mercado voltou a cair vai não vai vai não vai acabou não estopando veio derretendo pegou o primeiro alvo aqui pegou o segundo alvo aqui fechou o ciclo lindo maravilhoso cara não precisamos estopar não precisamos aí costurar perfeito maravilhoso e daniel qual que você acha que vai ser o próximo game aí haha aí meu caro entra no discord da fox beat que eu vou tá aqui embaixo na descrição tá e é isso aí entra lá pra gente ver a única coisa que eu digo é que aqui a gente tá realmente para perder uma lta se é que já não perdeu hein perdeu talvez inicie uma correção agora né quem sabe ele faz movimento de onda 1, 2 e 3 vamos ver tá bom passar essa resenha lá no no discord da fox beat tá e também pretendo passar essa resenha é na rede social lá das fotinha vou passar outra resenha beleza é isso aí galera então esse vídeo é isso vídeo mais rápido atualização mercado tá fazendo lá grandes coisas então a gente deu uma forma agilizada aqui mas realmente para atualizar você para você não ficar sem nada sem informação nenhuma peço só o seu like se inscreva no canal se não inscrito verifique se inscreva ativa sininho é discord da fox beat aqui embaixo também tem aqui embaixo o link do grupo free do telegram link do grupo vip caso você queira fazer parte a gente passa sinais lá com probabilidades de lucro boas né normalmente a nossa taxa de acerto é muito maior que a taxa de erro e é isso aí tá por esse vídeo é isso falou fui adiós ai claro siga a gente aqui beleza por esse vídeo é isso falou fui adiós tchau 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 fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí